Você é um cara que gosta da cultura islâmica, você é um cara defensor da causa palestina. Um cristão, um pastor batista, defensor da causa palestina. Isso não é comum entre nós, né? Os muçulmanos dizem que quando um cristão ou um não cristão se converte ao islamismo, não é que existe uma conversão, existe uma reversão. Porque segundo eles, todos nós nascemos muçulmanos. Você pensou, considerou em algum momento, diante de tanto estudo, de toda a profundidade que você tem quanto ao tema, se converteu ao islamismo? Já passou pela tua cabeça em algum momento? Não, cara. Não pelo seguinte. A não ser pela ideia de inferno, viu, bicho? Tem um negócio legal assim que vai ter etapas, vão acontecer várias etapas e todo mundo vai conseguir no final se resolver. Não, e sabe por quê, cara? Porque não por desrespeito à teologia islâmica, mas essa experiência com o evangelho de Jesus, cara, ao mesmo tempo que me dá esse esteio, esse caminho para a minha identidade, me deixou bastante satisfeito, assim, sabe? Mas esse caminho pelo Oriente, inclusive de entender o judaísmo, as várias vertentes do judaísmo, de entender o islamismo não apenas como cultura religiosa, mas antes de tudo como uma cultura dentro de várias culturas, me fez ir para um outro lugar, cara, que eu até coloco em algumas vezes no que eu estou escrevendo, que é enganaram a gente, enganaram a gente com essa ideia de que Jesus é supremo. Enganaram a gente, pava. Sabe por quê, cara? Porque Jesus, na sua caminhada, não se coloca como supremo. Tudo bem que ele afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas depois de afirmar isso, ele continua vivendo como um cara comum. O cara não tem um trono de ouro, não pega em arma, o cara não se comporta como a verdade. Então eu acho que uma coisa que aconteceu muito, Will, é que eu não me converti ao islã, mas eu me converti à humanidade. E essa ideia de que a religião é muito mais do que um jeito de ver o mundo, sabe? Que a religião é, sim, um sistema de sentido muito amplo, muito profundo, muito diverso. Por exemplo, eu conheço alguns muçulmanos que a gente senta para tomar café, conversar, numa boa, e todo mundo fala, inclusive, sobre Jesus do mesmo ponto de vista e ninguém briga. Então, não, eu acho que eu não desistiria de Jesus, mas que a minha fé é uma fé muito mais ampla, muito mais dialogal, inclusive com essa pegada de dizer assim, tem até as pessoas que têm direito de não crer em nada e está tudo bem, bicho. Eu saí desse lugar do cara que foi treinado para conquistar novos corpos, novas mentes, estou fora. O cara me convidaram para pregar em um acampamento e o tema era... Criando o mundo para... Tipo assim, tipo o Brasil para Jesus, essas coisas assim, vinhedo é do Senhor Jesus, essas paradas assim. Que bom que você não falou a cidade, então já ninguém vai descobrir. E aí, cara, eu recusei o convite e pela primeira vez eu falei muito claramente por que eu não ia aceitar o convite, considerando que as pessoas podiam se ofender. E eu disse para mim mesmo, a pessoa pode se ofender, ela se ofendeu, mas eu estou garantindo o meu direito, inclusive de manter a minha identidade. Eu disse assim, irmão, me sinto honrado com o convite, mas eu não acredito mais em evangelização. Caramba. Pablo Marçal não vai dormir essa noite. Será que eu vou entrar na lista? Acho que você vai entrar na lista aí. Estou chateado também que a gente nem... 42 entrevistas e a gente nem entrou. Pô, meu, vou ter que fazer excursão, montanhismo, nós vamos ter que fazer. Montanhismo, isso. Quem sabe você vai encontrar com Deus, só que pode ser literalmente, cuidado. Montanhismo para encontrar com o inferno, né, desse cara. Então não tem nenhuma... Não passou por você em nenhum momento falar, cara, não tem sentido. Não, eu tenho essa tendência com as religiões de matriz africana. Muito, muito, assim. Ainda não tive a oportunidade de participar de uma celebração, ainda não rolou, mas quando tiver... Porque também no meio, que legal essa pergunta, viu, porque no meio disso tudo também tem uma descoberta na minha vida, nos últimos 10 anos, com a minha própria negritude. Então, assim, é um processo importantíssimo, doloroso, mas libertador, cara. Você, inclusive, sofrer retroativamente, viu, Pava? Que é o seguinte. Cara, então aquilo ali foi racismo. Então aquele não, ou aquele jeito que a pessoa se colocou diante de mim, tentando desconstruir o meu argumento, não era uma conversa acadêmica. Era um bom racista defendendo o lugar dele de privilégio, dizendo que eu, por ter vindo da periferia, não consigo pensar, por exemplo, em Manuel Levinas, não sou capaz de ler francês, não sou capaz... Entende? Então, assim, eu acho que tem... Essa conversa está misturada com isso também, que é um pouco do que eu faço nos textos, na minha vida, no livro, eu faço muito isso. Está tudo muito misturado, eu não me preocupo muito de pôr na caixinha, sabe? Ô, Joabim, mas espera aí. Essas coisas que você está falando estão meio, como eu diria, muito além da Ibabe. Na época da Ibabe, você já... Você tinha alguns, vamos dizer, alguns surtos, não, alguns laivos nessa área, e daí chegaram e... Aqui não, aqui não, ou... Como que é isso? Cara, eu já tinha, mas eu fiz de tudo para proteger muito o rebanho. Meninada, adolescente, jovem, e eu tinha os meus surtos ali, conversava bastante com a Raquel sobre isso, com a minha esposa, com alguns amigos, mas eu acho que na Ibabe foram outras questões, que não passavam muito por aí, porque eu fiz um esforço que, inclusive, me prejudicou bastante de não poder falar sobre certas coisas. E eu também fazia aquele trabalhinho que eu aprendi, que é a subversão num bom sentido. Então, assim, coisas que não podiam ser ditas com certas palavras, eu dizia com outras, coisas que não podia fazer, eu fazia. Uma coisa eu me lembro muito, e acho que o Will deve lembrar também, o luto que foi geral após a sua saída. Sim. A gente, em família, sempre está discutindo tudo isso, com as minhas irmãs, que adoram, beijo, irmãs, e a Raquel e tal. E eu me lembro o quanto isso... E acho que como líder não tem nada mais legal do que isso. Sim, é um feedback poderoso, né? Muito. Sim, eu acredito. Boa. Bom, eu vou continuar nessa pegada do islamismo. Vamos. Você não fala de cultura árabe, bicho. É de cultura árabe, isso. Eu curto isso aí. Mas eu ia perguntar sobre algo que envolve, ainda nessa linha, cristianismo e islamismo. Tá. Martin Luther King e Malcom X. Malcom X, né? Quem tinha razão? Cara, que pergunta. Eu acho que os dois tinham razão, parceiro. Eu acho que para o King, por talvez vários compromissos anteriores que ele tinha, faltou um pouco mais de ser um pouco mais aguerrido. Agora, o Malcom... Aguerrido, quando você fala, é violento? Não, né? Não. É de ter sido mais enfático em algumas questões. Agora, o Malcom lidava com um ressentimento muito grande, com uma ira não canalizada, uma ira não trabalhada. E essa crença na luta armada passa bem longe do evangelho, né? Embora eu pense bastante, Will, nisso. Estamos nós numa sala, vamos dar esse exemplo, né? Vamos criar esse mundo paralelo. Estamos nós numa sala e entre nós tem um grupo de crianças, um grupo de idosos, e entra um camarada armado com a bandeira do Brasil no peito, e ele diz que vai atirar na criançada e vai atirar nos idosos, e tem um cadeirante entre nós. Eu penso muito nessa ética hierárquica. Um cara desse tem de ser interrompido. Se possível, interrompê-lo, para que gente mais vulnerável que nós não sofra a penalidade? Maravilhoso. Por isso que é diferente quando a gente lê o decálogo, e lá não está dito não matarás. Não está dito isso. Lá está dito não assassinarás. Isso é uma boa conversa, inclusive, para dialogar com os irmãos que estão aí com a ideia de armamento. Então, numa sala com crianças e idosos e pessoas mais vulneráveis do que eu, se eu precisar neutralizar um cara e, inclusive, esse camarada perder a vida para que vidas inocentes e mais vulneráveis que a minha não sejam tiradas, eu sou obrigado a fazer isso. Por uma questão simples de cuidado com o mais vulnerável. Agora, luta armada é outra conversa. Também é outra conversa acreditar que as mudanças vão acontecer simplesmente porque a gente está fazendo coisa na internet, está fazendo pressão. Algumas coisas só acontecem quando existe presunízo financeiro, quando a casa grande fica com medo, sabe assim? Olha para a senzala e fala assim, esses caras estão com sangue nos olhos. Agora, qual é o limite entre uma coisa e outra? Cada sujeito, cada história, cada comunidade é que vai entender. Eu, Joab, não pegaria em armas, a não ser que fosse uma situação como essa. Entende? Então, eu fico com o King, mas eu admiro o Axel, o Malcolm X. Eu acho que ele, de uma inteligência, de uma força gigantesca, mas eu colocaria a camiseta do King e sairia por aí numa boa. A do Malcolm X, eu acho que não. Mesmo considerando o contexto dele e a história dele, que eu acho que é pouca coisa aqui, é poucas vezes que a gente ouve o pessoal pensando nessa lógica, Will, sabe? Qual é a história do King? Qual é a história do Malcolm X? É porque as teorias ajudam muito a gente a entender o geral. Mas o sujeito escapa da teoria. Muitas vezes o sujeito escapa da teoria. E cada sujeito pode trazer, inclusive, uma nova teoria para se pensar o mundo. Então, eu diria isso. Esse lance de armas, assim, é bem... Eu pensei no lance de armas porque semana passada, enfim, os dias têm sido muito difíceis nas redes sociais. E aí eu li algumas matérias de um portal. Eu peguei o nome dos jornalistas. A editora eu conheço. Ela tem vergonha de se identificar o que ela faz. Eu falei, eu vou expor todo mundo, fazer um exposto de aqui. Vou colocar o nome. Você não tem vergonha de ganhar dinheiro o dia inteiro escrevendo mentira? Isso é uma prostituição horrorosa e tal. Aí eu falei, não, espera aí. Vamos trocar de arma. Fui lá nos anúncios do Google. Olá, amigos do Quinto Andado. Vocês anunciaram um site que foi citado na CPI das fake news e tal, parará, parará. No dia seguinte, muito obrigado pelo seu toque. Já pedimos que seja retirado esse site. Nós não vamos irrigar financeiramente isso e tal. Aí eu falei assim, não peguei a arma que eu peguei. Fiquei com a mão limpinha ainda. E financeiramente deu um apertozinho melhor do que você ficar gritando na internet, xingando todo mundo. Exatamente. A gente precisa ser um pouquinho mais efetivo naquilo que a gente... Sim. Naquilo que a gente... E é aquilo que Jesus ensinou, né, Pava? Sagacidade. Sagaz. Serpente com pomba, né? Só a pomba não dá certo. É, se só manso, o nego vem e... Pisa em você, sem dúvida. É, eu gosto daqueles caras do Slap Giants. Essa pegada aí, né, Pava? Exatamente. Foi o que eu fiz. Quando eu vi o posto do Pava, pensei, O cara, o dono do site já morreu, mas ainda tem gente montando dinheiro lá para ficar o dia inteiro postando. É vocês mesmo, do Plano News que eu estou falando. É, para fazer um lixo... Cara, vamos estrangular financeiramente esse pessoal? Isso aí, é o caminho, né? Processo também, processo também, né? Processo legal. É o que eles fazem com os pastores, né? Sem dúvida. Não cancela a agenda do pastor. Exato. Hoje, do Daniel, nosso amigo, também cancelando a agenda, porque levou não sei quem para entrevistar. Não vamos dar dinheiro para vocês, Pava. É essa? Espera aí que a gente vai combater de outro jeito. Perfeito. E você pode também, você que está assistindo a gente, uma dica, você pode bloquear esses anúncios aí que aparecem para você. Principalmente do tal do Brasil Paralelo, né? Sim, sim. Que tem dinheiro dos Estados Unidos aí, a torta direito, enchendo de dinheiro o YouTube. Isso. A gente pode muito bem ir nos anúncios do Google aí e bloquear. Não só a gente como produtores de conteúdo, como quem assiste pode bloquear. E não quero ver propaganda do PL, não quero ver mentira do Brasil Paralelo, porque tem toda uma produção bonita. Mas a mentira aiada, o TSE até mandou tirar algumas coisas, inclusive, recentemente. Mas falando de coisa boa agora, partindo e voltando um pouco na IBAB lá, conta para a gente como é que foi a experiência de levar a molecada lá na Cracolândia. Não sei onde é que você levou para iniciar o SP Invisível. Só retomando, fazendo um link. Sim. Quem assistiu a live do André, aqui com a gente, o André fez menção ao seu nome, dizendo que você é o cara que levou eles lá para ver. E dali nasceu a ideia do SP Invisível, etc. Sim. Como é que foi esse processo? E também como é que é todo esse procedimento de fazer essa imersão, essa metodologia, fazer essa imersão de jovens de classe média, crentes, evangélicos, numa realidade que é a realidade mais crua. iPhone 13. iPhone 13 e tal. A realidade mais crua da nossa sociedade paulistana, que é a Cracolândia. É assim, né, Will? Você tem que desevangelizar os caras. Desevangelizar. Desevangelizar os crentes. Desevangelizar os crentes. Quando eu comecei a falar sobre isso, eu chamei os pais, o projeto estava começando a nascer, e eu usei essa palavra, e alguns pais assustaram. Deixa eu explicar, irmão, por que tem que desevangelizar? Porque Jesus ensinou que eu e você somos irmãos das pessoas em situação de rua. Só que seu filho aprendeu que o cara em situação de rua é vagabundo. Ou seja, ele já está em outra categoria. Não é nem que ele é uma pessoa que mora na rua. Ele é um vagabundo, ele é um viciado em drogas. O trabalho foi primeiro desevangelizar os pais, e os meninos precisavam da experiência. Qual era a minha preocupação? Parecer, bem entre aspas, como se fosse uma visita ao zoológico, sabe assim? Não era isso. Mas conforme eu fui convivendo com aqueles meninos, eu fui entendendo exatamente isso. Por que que eu, o Jô, tendo nascido e sido criado na Zona Leste de São Paulo, morado na boca da favela no Jardim Eliane, e depois melhorou um pouquinho na Vila Matilde, não sei o quê, por que que eu conversava numa boa com uma pessoa em situação de rua e os meninos que tinham a mesma idade que eu à época não conseguiam conversar? E pra mim ficou muito clara uma coisa. Uma coisa muito básica da nossa cultura. Essa coisa do nós e eles. Isso da estratificação social. E a minha intenção era assim, eu quero que vocês saibam que existem pessoas. Então, primeiro foi desevangelizar. E no processo de desevangelização, o que que eu precisei fazer? Precisei trabalhar com linguagem primeiro. E aí eu perguntei para os meninos, primeiro perguntei para os pais, alguém já chamou o irmão de morador de casa? É, como assim, pastor? Não entendi a sua pergunta. Ué, por que que a gente chama a pessoa em situação de rua de morador de rua? Por que que ele é definido, a sua identidade é definida pelo fato de ele estar na rua e você por estar em casa não é definida, a sua identidade não é definida pelo fato de você viver em uma casa? Então, primeiro desconstruir essa ideia de que aquela pessoa é um outro tipo de pessoa e que isso é definido pelo fato de ele viver a situação de rua. Então, o processo começou com muita conversa, até os embates mais difíceis que foram. Mas e aí, se meu filho for roubado? Eu falei, não foi ainda? Se o seu filho for roubado, ele foi roubado. Saiu da bolha, finalmente. Exatamente. Aí, uma mãe levantou e disse assim, é, Jô, você tem razão, a minha filha já foi roubada, então, assim, não é desculpa pra gente não ir. E aí, eu fiz a estratégia, né, bispo? Aí, a sagacidade da serpente. Levei os pais. Primeiro você levou os pais, ou junto? Não, levei junto. Então, nós fomos mais ou menos 50 adolescentes, divididos em grupos de 10, e em cada grupo de 10 adolescentes tinha 2 ou 3 casais de pais. Porque foi muito interessante depois ver isso, né? Ver um pai chorando porque caiu a ficha dele que ele tinha ensinado o filho dele a ser racista. Ver uma mãe desesperada porque uma menina adolescente foi lá e colocou no colo um menino em situação de rua e começou a ninar o menino. E a mãe, como isso? E eu dizendo, irmã, sua filha está tendo um encontro com Jesus, essa criança, e a gente não pode atrapalhar. Não, mas ela pode pegar. Pegar o quê, irmã? Pegar o quê? O vírus, o amor. Isso, por exemplo. Da empatia. Da empatia. Então, foi esse processo aí. A gente fez duas ou três saídas nesse modelo, e a minha oração era, Deus, manda alguém que encare e entenda isso como um projeto de vida, porque ser pastor numa igreja te impede, por exemplo. E aí vem Vini e Soler e pegam aquilo que já chamava SP Invisível e fazem essa maravilha. Ah, o projeto, então, com os adolescentes chamava SP Invisível. Sim, chamava SP Invisível. Sim, já era esse nome. Porque a minha intenção, e aí um dado importante, eu havia lido um trabalho de mestrado de alguém da USP que fazia exatamente esse papel. O cara estava tentando mostrar por que, quando uma pessoa coloca um uniforme, ela se torna invisível para todas as outras pessoas. Então, uma pessoa que trabalha no serviço essencial, por exemplo, num café, ou fazendo a limpeza no escritório, se ela está de uniforme, ela é invisível. Aquilo mexeu comigo. E eu falei, cara, isso é verdade, porque eu já fiz essa função. Eu já fui guardinha, como o pessoal diz. E muitas vezes eu encontrava pessoas em lugares aleatórios onde eu não estava fardado e a pessoa não me reconhecia. E eu ia atrás da pessoa e pegava na mão dela, ó, o Joab, eu trabalho na segurança. Uh, eu não te reconheci. Eu falei, o que acontece com uma pessoa em situação de rua? E aí eu comecei a ler e tal. Eu falei, eu preciso dar essa experiência, eu preciso dar essa oportunidade para esses meninos e meninas. E pasmem vocês, muitos desses meninos e meninas que viveram essa primeira fase do projeto, e aí depois o projeto é outro projeto, porque o Vini e o Soler foram nos caminhos deles ali, muitos estão atuando em incidência política, muitos estão na área de assistência social. Tem dois ou três médicos se formando agora. Uau. Então não foi uma desevangelização, foi uma conversão. Total, bicho. Total, assim. Cara, eu falo assim, você tem orgulho disso? Isso é ser pastor, bicho. Isso é ser pastor. Então é um pouco dessa história aí, Will. Foi um desafio, cara, porque desmontar essa lógica e nada melhor do que a experiência afetiva, não apenas a racionalidade, para as pessoas aprenderem. Especialmente gente mais velha. Especialmente gente mais velha. Depois a gente foi para o Habib, comer esfirra e conversar. E aí, meu, ficamos até fechar lá, porque começou uma choradeira, né? Gente dizendo assim, então agora eu entendi. Adultos pedindo perdão aos filhos que não tinham consciência que estavam ensinando os filhos, primeiro, a serem classistas, a serem racistas e acreditar num evangelho hegemônico e universal. Então foi isso, cara. Foi incrível. Eu acho lindo. Pelo menos duas ou três vezes por ano minhas irmãs participam ainda hoje das ações e às vezes algumas pacientes, algumas amigas. Mas você vai lá, você faz exatamente o que? Sento lá no chão para abraçar, para conversar. Não, você está maluca, imagina. As pessoas não... Não entendem. Só que a hora que elas começam a contar, é tanta paixão, é tanta... que aí não tem jeito de atingir. E sabe o que, Paiva? Ô, Paiva, é um encontro entre seres humanos. O que tem lá? Seres humanos se encontraram. Então, tal. Os meninos tinham só uma tarefa. Eles iam sentar, perguntar para a pessoa se eles podiam sentar, e eles iam perguntar para a pessoa como é que... Qual foi o processo que levou a pessoa para aquela situação? Aí, cara, era o suficiente. Aí a gente tinha um kitzinho com a muda de roupa, um lanche e tal, e aí eles ofereciam, se a pessoa quisesse, se a pessoa não quisesse, tudo bem, porque era para que eles tivessem um contato. E a segunda tarefa era, você, quando voltar, você precisa saber o nome desse cara, dessa mulher. E tinham alguns que foram impressionantes. Eles decoraram nome e sobrenome. E aí eu perguntava assim, mas por que você perguntou o sobrenome? Ah, Jô, porque o sobrenome, a família, qual era a família dele? Eu queria saber sobre a família e tal. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Caramba, hein? Lindo demais. A Deja está comentando um negócio interessante que é aquela que ela contou, que ela ia perguntar como é... Deve ter sido, na verdade, pergunta não, mas deve ter sido marcante na vida dos adolescentes. E eu tenho uma outra pergunta na continuação disso. Como é que foi a repercussão disso na comunidade religiosa, na igreja, na Igreja IBAB? Foi gigantesca, sim. Foi muito legal. Porque, lógico, eu tinha o apoio da liderança da igreja com todas as dificuldades que a gente tinha que enfrentar, com o preconceito dos pais, com alguns líderes também que tinham preconceito, mas foi uma repercussão boa. Tanto que depois a gente fez uma exposição de fotos, porque os meninos também fotografaram as pessoas. O André contou, ele adora fotos. Então, a gente expôs por um bom tempo ali. E foi uma abertura para pessoas que tinham ouvido falar do projeto e muita gente me procurou depois, querendo saber mais, gente que queria investir. E eu dizia assim, investir como assim? Porque não tem como eu dar conta até que os meninos chegaram e foi nesse sentido muito, muito revolucionário. Muito. A igreja abraçou. Foi muito legal. Não sem resistências. É isso. Sempre, mas assim, a igreja abraçou. Tinha todo o apoio, foi lindo demais. Como a gente vive aqui no podcast no regime de tolerância zero com hipocrisia, fiquei bem bravo no final de semana vendo uma reunião dos empresários da área de segurança, o quanto estão investindo na campanha do Maçonaro. e entre eles estava lá um que certamente de alguma forma já participou do trabalho, já viu um monte de coisa, já fez e estava lá. Eu falei, aí eu coloquei assim, eu falei, fulano, tantos anos de Babi vendo um trabalho tão lindo, social, o verdadeiro evangelho, etc. E você está aí pegando da sua grana, já não bastasse o jantar que fez na casa dele o ano passado. Meu pai. E agora está lá ainda irrigando financeiramente. porque assim, se estivesse numa igreja, tipo, sei lá, do Pablo Marçal, não sei nem se é igreja, deve ser algum hotel, com treinamento, alguma coisa assim. Exatamente, uma loucura. Mas está numa igreja ouvindo um evangelho que é até contestado, uma pregação saudável, um conteúdo de qualidade, tudo. Fica não sei quantos anos lá e... É que eu não sei até que ponto... Não sei nem se é seu amigo, eu só não ia deixar de falar. Não, mas se fosse, eu falaria também. Não ia deixar. Você tem muita razão, cara. É, mas eu não sei até que ponto a luta de classes... Ah, não tenho dúvida. Isso está envolvido. É superior... Superior. Ao tanto que o evangelho alcança esse coração, sabe? É lamentável falar isso, mas... Sim, sim. Até pela inconsciência, Will. O cara não ter consciência... Sim, isso. Entende? De que ele está servindo esse tipo de regime, esse tipo de lógica. O cara não entender... Por exemplo, o cara ser dono de uma empresa de segurança privada. Gente, eu trabalhei por 10 anos em segurança privada numa multinacional chamada Mercedes-Benz do Brasil. A baita da empresa, um negócio extraordinário de organização, de cuidar do direito do trabalhador. 10 anos, cara. Trabalhei à noite, trabalhei 6x4, 5x2, 5x1, 4x1, 6x2, 10x6, uma loucura. Trabalho pesado. Mas é uma das categorias mais sofridas desse Brasil, cara. Você não sabe o que é um cara entrar, fazer uma escolta, pegar uma estrada, 4, 5 horas numa estrada e fazer xixi numa garrafa pet, porque não pode parar o carro. E você, por estar armado, você sabe que você não está seguro. E o cara tem que chegar na reunião e acaba a reunião, entra no carro, volta, você não come, não dorme direito. A experiência de você participar de uma abordagem. Agora, sem falar, por exemplo, do cara que faz ali o trabalho de portaria, de acesso, de controle, de entrada de pessoas. E é um... Cara... É olhado como um... Um nada. É horrível. É horrível, cara. Aí você tem um irmão que tem uma empresa que vende esse serviço, a pergunta é... e que faz esse tipo de coisa. A pergunta é, irmão, você entendeu o serviço que você está prestando? Você sabe o que você está fazendo com a vida das pessoas que trabalham para você? Fazendo as pessoas, inclusive, acreditar que essa ideologia militarizada tem a ver com o evangelho, sendo você cristão. eu cansei de ver colegas, gente, que economizou dois, três anos para comprar uma arma porque a gente tinha liberação para o porte porque trabalhava armado em serviço, mas você podia tirar para uso pessoal. Colegas que acreditavam na ideologia militar, gente, e moravam na comunidade. Ou moravam em bairros periféricos, como eu morei a vida toda. E o cara, durante o dia, estava lá como segurança numa multinacional e no final de semana andava com a arma na cinta porque ele acreditava que ele tinha direito inclusive de atirar em alguém porque ele era um militar dentro de uma estrutura privada. É muito doido. E vem esse discurso. Nossa, que legal. O empresário tal está frequentando a Igreja X. Meu pai. Aí eu já faço, já vou direto e para ficar no vizinho aí do outro. Ah, o dono da rede tal é evangélico. Espera aí, deixa eu olhar quantos processos trabalhistas ele tem. Perfeito. 15 mil processos trabalhistas e é evangélico. Sede moral. Sede moral, então choveu. Imagina se não fosse evangélico. Pelo amor. Está tudo errado. Então, doou não sei quanto para completar a meta da campanha de Natal, não sei o que, está precisando fazer nascer um outro Jesus por dentro para mudar as coisas. Precisa ser desevangelizado. Desevangelizado. Você está inspirado hoje, hein? Sempre. falando agora sobre o seu livro, pensando em coisa boa, você está relançando percepções de um observador distraído. Certo. Agora para a editora recriar. O que você viu que te chamou a atenção enquanto você estava distraído? cara, eu vi muita coisa, bicho. Eu vi muita coisa. Eu vi... Eu vi uma igreja como todas as igrejas que... E isso é uma dificuldade para mim, porque a gente tem um público, o público da igreja evangélica em qualquer espaço, mas especialmente nesses espaços mais elitizados, é uma gente que goza mesmo assim com discursos bem elaborados. e isso sempre foi uma crise para mim. Então, tem um sistema de ascensão social aí, que é o seguinte, eu saio da periferia, lá do Jardim Eliane, favela, e eu sou contratado para ser pastor numa igreja que eu e a Raquel vamos participar, por exemplo, no encontro de casais e a gente chega com as malas lá perguntando sobre o ônibus. Não, isso aí que horas o ônibus aí, irmão? Ônibus? Não, não é o meu retiro de casa, não, mas não é, todo mundo vai de carro. Ah, tá, mas a gente não tem carro, e aí? E você percebe, Will, essa é uma das coisas que eu percebi, que quando uma Ibabe, uma Bethesda e várias outras igrejas que vão tendo esse espaço, graças a Deus, ampliado assim, a sua voz, as pessoas que estão nas periferias e estão começando a pensar e já tem esses impulsos, como eu estava lá na periferia, cara, eu não aguentava mais a igreja, não fazia sentido, eu estava ouvindo o Ari, eu falava, cara, o que você pode estar falando aqui, bicho, que eu chego no domingo e os caras falam o contrário. Quando esse cara cai numa Bethesda, numa Ibabe, em qualquer dessas igrejas que a gente tem ouvido o evangelho, ele não percebe, mas ele também está achando que ele está em ascensão social. Começa a acontecer, por exemplo, eu vi muito isso, molecada sair de Jandira para ir para um culto de jovens na Ibabe e guardar o dinheirinho porque depois a galera ia no Outback. Caramba, cruel, né? E a igreja não pensar que ela está reproduzindo o mesmo que o sistema capitalista reproduz, cara, então essas coisas eu percebi. Eu percebi, por exemplo, que tendo vindo de onde eu vim, eu precisava passar por um processo de embranquecimento para poder ser ouvido e eu não passei, não aceitei. Literal, inclusive. Com conselhos para ir ao dermatologista. Acho que foi por isso que você foi lá na minha mãe, então é isso. Lua, beijo. Lua, a lua é demais, cara. Nessa linha, falando do teu livro, que eu argumento que quando você vai relançá-lo? Dia 3 de novembro. Casa de Babete? Casa de Babete, às 20 horas, uma quinta-feira. Mas estará disponível também no site da Recrear? Vai estar ou estará? Não, porque a gente fez uma nova tiragem. Ah, entendi. Então vai sair só no dia 17. 17 de novembro? Isso. Esse livro é confeccional? Cara, interessante, porque eu tive coragem de mandar o livro para um professor que eu admiro muito. Um abraço, professor Ricardo Tim de Souza. Um dos maiores leitores de Emmanuel Levinas no Brasil. E ele me mandou um feedback que ele falou exatamente isso. Ele falou assim, cara, às vezes parece que você está meio confeccional, mas depois logo quem estava começando a achar que você estava querendo evangelizar meio que pula fora porque entende que não é. Não é confeccional, Will, de um Jesus evangélico. Mas confessa um tipo de fé que não é, eu diria assim, usual. Um tipo de fé, por exemplo, que não pretende que as pessoas de pertença das religiões de matriz africana troquem de religião. Então, é confeccional, é um tipo de fé. Eu creio em Jesus, eu sigo Jesus, mas eu não creio em Jesus como um produto colonial. E eu não quero que todo mundo seja cristão, eu não quero um país cristão. Então, isso tem a ver muito com o livro. O livro é... Essas são as minhas percepções, assim. Eu só quero ser gente. Aliás, frase ótima, não quero um país cristão. Daqui a pouco, está ali atrás de você, 2015, estava falando isso, Deus nos livre de um Brasil evangélico. E você também disse que não quer um presidente cristão. Total. Total. Mas eu achei que era a palavra se cumprindo agora. Para de rir, Will. Que palavra, né? Palavra de quem? Uma palavra de maldição. Só se for... Isso que alguém amaldiçoou e a gente está passando por tudo isso só. É uma indivinada, uma última maldição. Antes ela ia, mas jogou essa. Jogou essa, né? Cara, não, eu nunca quis isso. Quando eu escrevi em 2017 esse texto, eu publiquei no Facebook e, cara, eu apanhei demais, foi muito interessante, porque me fez refletir, inclusive, me tirou a ingenuidade de que era possível fazer reflexão e sair ileso. E eu continuo pensando do mesmo jeito. O que a gente precisa é de seres humanos capazes de entender a nossa necessidade como família humana e como coletividade. E eu acho que as religiões têm um papel importante nisso. Mas elas devem ficar no espaço delas. O cara deixa de ser cristão e, para ser deputado, ele continua sendo cristão. ele só tem que acreditar que o Estado é laico. E ele precisa garantir o direito, inclusive, de que as pessoas não queiram crer, que é um tipo de fé. Mas um presidente cristão, meu pai do céu. Só Jesus, bicho. Se Jesus chegasse hoje aqui, Will, e falasse assim, vou me candidatar, Senhor, não vou votar no Senhor. Não é sobre isso que a gente está falando. Não, mas eu entendo desse negócio de sedacar, de justiça social, eu sei. Então, prepara a gente que a gente se candidar. O Senhor não, fica aí. Porque eu não sei se Jesus ia conseguir ficar de boa com tudo que está acontecendo. Eu não sei se ele não ia derrubar umas bancas de novo aí, ia virar fake news, sei lá o quê. Uns bancos, né? Isso. Botar fogo nos bancos aí. Eu acho, cara. Então, assim, quando eu escrevi, eu disse exatamente isso. Eu até cito lá um trecho da Constituição, um artigo, e digo assim, o cara pode ser cristão, mas o cara tem que ter um coração republicano acima da fé dele. Isso não é desistir da fé, reforçar a fé, porque a fé não pretende ser hegemônica. Esse Jesus hegemônico que inclusive pensa nesse assalto do Estado, isso aí, cara, não é o Evangelho. Eu posso estar equivocado, mas eu estou muito bem com esse equívoco, assim. Tranquilo. Caramba, sensacional. Espero, quer dizer, esperamos estar lá no lançamento também. Vamos lá, estaremos lá. Estamos, para você é longe, mas para mim aqui é na minha zona. É na minha zona. Ah, é verdade, Paulo. Tranquilo. Vamos lá. Já vou falar para as irmãs, já vamos lá. Ah, legal. Ótimo. Ganhar o autógrafo aí, para eu colocar junto na minha coleção de autografados. E de livro você entende, né? eu já falei, tem um livro com o César de Pavarini na mesa dele, sendo um livro de cabeceira dele, é porque... Brincadeira, né, bicho? É qualquer um não. Uma última pergunta para eu te fazer, você fala que no livro você disse que a Bíblia não é dogmática. Isso dá pano para a manga, não? Mano, se dá pano para a manga. Interessante, né? Porque... Se tem um livro no mundo que não é dogmático, é a Bíblia. Agora, a teologia tende a ser dogmática. A interpretação, a transmissão do texto tende a ser dogmática. Vou dar um exemplo, Will. Em que lugar do Oriente Médio na cultura antiga você vai encontrar um texto que diz que a imagem e semelhança de Deus está colocada num cuidador de jardim? Que é o caso do Adão. Em que livro do Oriente Médio você encontra que a imagem e semelhança da divindade está colocada numa mulher? Em par com o homem? O que a gente encontra nos textos sagrados? Todos os deuses estão em par com os reis. É sempre uma autoridade que é... Há uma autoridade que é delegada esse privilégio de carregar a imagem divina. Aí vem o Gênesis e diz assim e Deus fez homem e mulher e fez os dois e os dois eram a imagem e semelhança da divindade. Cara, nada dogmático. Nada dogmático. Agora, por que a gente não consegue ver isso? A gente não consegue ver, por exemplo, que Deus cria homem e mulher. Do homem ele tira a mulher. É lógico que a gente está falando do mito. Não foi assim, mas o mito serve para isso, para construir essas realidades e comunicar outras coisas por trás. Deste homem tira uma mulher. De onde veio a porção feminina da mulher? do homem? Podemos pensar que sim. E a porção feminina do homem veio de onde? De Deus, bicho. O texto apresenta durante muito tempo Deus como um ser andrógino. E o cara olhar para o texto bíblico de maneira dogmática e dizer assim Deus fez homem e mulher e por isso a gente não pode aceitar outras expressões de sexualidade ou de gênero porque a Bíblia diz? Não, a Bíblia não diz. O que diz é a teologia que você lê porque o texto inclusive desmonta a sua teologia. Vou dar outro exemplo. Todo mundo conhece a história de Ruth, Noemi, Boaz, que na verdade é Boas. 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 Em hebraico é Boas. Está de Boas. E muito de Boas, viu Pava? Por quê? Esse Boas é de Boas porque o cara tem o direito de resgatar a Ruth e para resgatar precisa acontecer um intercurso sexual e você vai lendo o texto e lá no texto está dito assim que a Ruth desce até a Eira e descobre os pés do Boas dando a ele o sinal de que ela estava pronta para o intercurso sexual para que a lei do Levirato pudesse se completar e ela pudesse ser resgatada junto com a sogra e tudo mais. Só que no texto bíblico não está escrito que ela descobriu os pés dele. A palavra hebraica é Regal. Regal é o quê? O dito cujo. Pênis. Aí você tem todas as traduções ocidentais escrevendo o pé. Como assim descobre o pé e eu digo que eu quero transar? Deixa eu descobrir o teu pé porque eu quero transar. Meu, a mina foi lá e deixou o cara preparado e falou estou pronta para você me resgatar. Aí a pergunta é por que a gente não vê essas coisas no texto? Porque as traduções já estão enviesadas como qualquer tradução o texto bíblico já é tradição interpretativa não tem essa de só bíblia. Ah não, porque eu estou lendo só a bíblia e vocês leem a bíblia com Marx. Irmão, você não entendeu nada sobre nada. Nem Marx, nem a bíblia. Nem a bíblia. Por quê? Porque o texto bíblico é produto de tradição interpretativa. Não tem texto puro. Por que a gente não consegue ler Gênesis 34 e vê a Dina ou a Diná como a gente aprendeu a acentuar Dina sai do meio do povo para encontrar mulheres Pava. Está no texto. As traduções dizem que ela foi visitar. Sei, sei. E aí? Entende? Então, nesse sentido meu, a bíblia é totalmente antidogmática. A teologia não. E a coragem da gente encarar os textos e perceber por exemplo que é Deus quem atrapalha tudo em Babel. a gente estava conversando tudo na mesma língua, gente. Hoje eu preciso estudar hebraico e árabe e inglês. Aí vem o cara e fala assim não, peraí, vou bagunçar aqui. Aliás, os autores e editores bíblicos esperem que a gente tenha essa coragem de pensar com o texto. De questionar Deus. De questionar a religiosidade. Os autorizados. Então, pra mim, é por isso que eu acho que eu não sirvo mais pro negócio da igreja nesse sentido institucional. Porque eu não consigo mais ler a bíblia já há muito tempo. repetindo a cartilha, entendeu? Eu quero pregar sobre Diná. Eu quero pregar, por exemplo, Daniel 13 que não tem na sua bíblia protestante que é a história de uma mulher chamada Suzana que vai ser violentada e o Daniel descobre uma falcatrua. Por que que não tem na bíblia católica e não tem na bíblia protestante? Política. Então é mais ou menos nessa linha que eu trabalho. Eu faço algumas exegeses, algumas traduções ali e mexo um pouquinho com essa questão de como o texto bíblico é tradição interpretativa. E essa capinha aí, cara, eu que fiz. Você acredita? Não, eu curti muito, cara. Curti muito. Essa brincadeira aí. Percepções de um observador distraído recriar em breve nas melhores cabeceiras. E vamos providenciar um ou dois exemplares aí pros nossos membros. Sem dúvida. Chegamos a vinte membros agora. Opa, que legal. Vinte. A meta é alcançar cem em breve, né, Pava? Porque aí daqui a pouco o Pava tá de jatinho por aí. Igual um pastor de bigode sem bigode no Rio de Janeiro. Me espera, Malafaia. Joab, super obrigado por ter aceitado o nosso convite por estar conosco aqui. A gente sempre, a lá, Faustão, a gente brinca com todo mundo que vem vira sócio e a gente espera outras oportunidades. Como daqui a pouco a gente já vai fazer uma live com dez convidados. A gente tá sempre sempre aprontando e chamando de volta as pessoas que nos abençoam e hoje você foi o veículo e o instrumento aí pra pelo menos deixar o nosso cérebro em dia numa segunda-feira cinzenta paulistã. No nome de Jesus. E aí vamos providenciar uma live você e os meninos do Aspera Invisível. Apoia-se. A gente não fala sobre a experiência. Podia trazer alguém aí que se formou algum... Tem uma galera boa. Podemos. Podemos. Vai ser legal. Vai ser lindo. Vai ser muito legal. Fazemos uma mesona aqui. Boa. Sim, sim. Valeu, gente. Obrigado, João. Deus abençoe. Privilégio. Obrigado. Você que tá ao vivo com a gente e a gente daqui 15 minutos já continua ao vivo com a nossa super live e você que tá assistindo depois segue a gente e continua aí hoje. Só hoje já foram mais de 200 inscritos no canal e a gente só sabe deixar aquele muito obrigado pra vocês. Beijão. Valeu. Tchau. 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 Tchau.